Top 5 formas de agredir a namorada, mano. Primeiro, eu vou começar com uma coisa bem básica. Jogar na cara alguma coisa do passado. Mano, tinha uma que eu gostava muito, velho. Qual você fazia? Era socão na costela. Posso falar um? Esse é bom. Uma bem básica também? Chamar pelo nome da ex. Esse é bom. Aí você se agride, né? Essa aí... Bate a saudade. O mago tá sempre à frente. Próximo. Ficar com a cara emburrada do nada, sem motivo nenhum. Só pra ela perceber alguma coisa. Saudade de dormir junto e na hora de dormir virar pro outro lado. Sim. Essa é uma agressão muito boa. Essa é uma agressão muito brava. Essa é uma agressão muito brava. Deixa eu ver. Passar por ela sem não tapa na bunda. Essa daí ela fica... Esqueça tudo. Ela vai odiar. Esqueça tudo. Você passa a casa de boa assim. Você passa... Finge que nem viu. Passa. Nossa, essa é muito boa, mano. Ir comprar algo. Uhum. E ela... Perguntar se quer alguma coisa. Não, não. E ela quer comer do seu. Só que aí você compra dois. Porque ela comeu só o dela e você comeu só o seu. Pra ninguém dividir nada. Ninguém dividir. Então vai comer o seu sozinho. Isso. Isso é uma agressão. Uhum. No meu caso é uma agressão. Agressão muito boa. Parça, não faz sentido, mano. Quer comer um sorvete? Ah, eu queria um sorvete. Mas eu vou comer do seu. Quer um sorvete? Você vai comprar... Eu vou comprar um pra você e você vai comer o seu sorvete todo. Mesmo que ela seja muito gostosa, muito linda. Cogitar que ela engordou. Nossa, quer matar ela. Cogitar. Tipo assim, nossa, você vai comer chocolate? Tá diferente. Chocolate essas horas? Deixa eu ver. Tá ligando? Boa. Caraca. Machuca essa daí, legal. Deixa eu ver uma. Caraca, você foi bala. Essa é boa. Essa é boa. Tipo, cogitar é muito bom. Mano, acordar antes dela e não dar um beijinho de bom dia, é só sair do quarto e tipo, viver a vida. Depois de três horas ela vai acordar, você vai estar tipo, ah, eu vim no podcast do Bias. Eu acho boa. Acho essa bem interessante. Assim, ou então, vamos assistir um filme e você dorme. Essa daí. Sair na rua, ela procurar sua mão assim, ó. E você fugir da mão dela. Calma. Ou então, andar com a mão no bolso. Porque essa aí está desligadão com o fundo de ouvido. Suave. Nossa. Essa daí é muito boa. Aprenderam? Anota, hein, viu? Usar o celular e ficar dando risadinha. Nossa. Essa daí é legal, viu? Muito boa. Ou então, você está tipo de boa assim no quarto, ela saiu, você fica assim, ela entra e faz... Esconde o celular. Toma. Oi? Você estava vendo o quê? O Barreto no Hip Hop. Estava no horário. Estava só olhando. Não. Estava jogando joguinho. Por quê? Está ligado? Essa daí machuca. Ai, que... Mano. Agredir. Meu Deus do céu. Cancelados. Essa é boa. Agredir a namorada dessa forma é muito bom. Mano, top 5. Eu vou fazer isso aí. Tem que fazer com todo mundo que vier aqui, viado. Top 5 de agredir a namorada. Boa, rapaz. E tem que ir diversificando. Diversificando.